Oi, pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre João Miguel, da escritura brasileira Raquel de Queiroz, publicado pela primeira vez em 1932. Eu tenho um grande apreço pela obra da Raquel de Queiroz, por todas as experiências que eu já tive com seus romances. Eu aprecio muito a prosa regionalista dela, que é assim, muito deliciosa, onde ela costuma fazer aquele registro oral da fala do nordestino, e a gente que é nordestino se sente em casa, se sente muito confortável com a ambientação dos romances da Raquel, com a linguagem utilizada por ela, é sempre uma experiência muito agradável. E com João Miguel não foi diferente. Esse livro vai contar a história desse homem de vida simples, humilde, de um homem comum, pobre, que numa noite de samba, estando bêbado, acabou tirando a vida de um outro homem. E por conta disso, claro, ele vai para a cadeia. E esse é um romance que vai tratar especificamente disso, da recusão, do sistema penitenciário brasileiro, de maneira que quase 100% dessa história se passa dentro da cadeia. E é um livro muito interessante, especialmente por essa abordagem que a Raquel faz, de como que é a vida de um preso. Porque nós vamos acompanhar a trajetória do João Miguel durante todo o tempo em que ele está aqui recuso. E sem nada para fazer, o que lhe resta é observar tudo o que está à sua volta. O que está escrito, rabiscado, nas paredes da prisão, nos presos que ele consegue ver de dentro da sua cela, nos pequenos detalhes em si mesmo. E aqui você tem um fluxo de consciência muito forte, de maneira que o João Miguel começa a fazer uma auto-observação. Sem nada para fazer, ele começa a olhar para si mesmo. Não só por dentro, mas por fora também. Tem inclusive aqui uma passagem muito interessante em que ele começa a olhar para a sua mão criminosa. A mão que acabou cometendo o assassinato. E ele examina aquela mão assassina e olha para a outra, para a mão inocente, e percebe que elas são exatamente iguais. Que nada mudou de uma para a outra. De antes para depois do crime. E aí ele começa a perceber que em menos de um minuto ele cometeu uma ação que mudou a sua vida, mas que fisicamente ele é a mesma pessoa. E ele se sente o mesmo por dentro também. De maneira que é o mesmo João Miguel. Ou seja, ele não mudou. Ele não percebe nenhuma mudança em si mesmo. E é interessante que você percebe que a autora persiste em defender a inocência do João Miguel. Ele é um homem inocente que está preso. Um homem inocente que cometeu um crime não, por ser exatamente um criminoso, até porque ele não tinha mesmo a intenção de matar, mas cometeu aquele crime por conta de uma fraqueza. E aqui a Raquel vai refletir justamente isso, que é muito natural em todo e qualquer ser humano, nas fraquezas. Quem não tem fraquezas? E a fraqueza do João Miguel é a cachaça. E por causa da cachaça, ele acabou se dando muda. Então, você percebe claramente que o João Miguel, quando bebe, é uma outra pessoa. E ele está pagando por um crime cometido por essa outra pessoa, pelo João Miguel Bêbaco. E isso fica ainda mais evidente quando, numa determinada passagem, ele se embebeda já dentro da prisão. Quando mais uma vez lhe vem o desejo de matar. Porque agora ele já tem um motivo mais específico para querer matar um homem. Isso porque o João Miguel vivia com uma mulher, a santa. E depois que ele é preso, a santa começa, pouco a pouco, a se afachar dele. No começo ela vem fazer as suas visitas rotineiras. E aí, pouco a pouco, ele percebe que ela vai se deschanciando. E começam a surgir boatos de que a santa está aí tendo um romance com o carcereiro da prisão. E é justamente esse homem que o João Miguel quer matar. João Miguel é um livro que propõe muitos questionamentos, muitas discussões e até debates. E uma das questões mais interessantes propostas por esse romance é de como a justiça funciona diferente entre ricos e pobres. E a Raquel vai ter o cuidado de pintar aqui uma cena onde um rico é preso. E, claro, ela vai explicar os reais motivos daquela prisão. Aquele rico não foi preso pelo crime que ele cometeu, mas apenas por razões políticas. E algo que me chamou muita atenção nesse livro também, que eu nunca tinha percebido em nenhum dos outros romances que eu li da Raquel, no 15, na Dora Duralina, ou mesmo no Memorial de Maria Moura, é algo que a autora faz aqui que me surpreendeu. Ela utiliza a fala de um personagem, a fala do Zé Milagreiro, que é outro preso, e coloca na fala dele a sua própria opinião, o seu ponto de vista. Você percebe que, em determinada fala específica aqui do Zé Milagreiro, não é o personagem que está falando, e sim a própria Raquel. A Raquel está falando pela boca do seu personagem. E eu nunca tinha observado isso em nenhum outro romance da Raquel, dos que eu li. E assim, valendo-se desse recurso, ela dá então a sua opinião sobre o sistema carcerário brasileiro.